Com a aprovação da lei dos recíduos sólidos, a coleta seletiva passa a ter um papel fundamental. Os produtos recicláveis terão prioridade nas compras do governo e as cooperativas de catadores e indústrias de reciclagem deverão receber incentivos fiscais. bomparatodos.tvt.org.br Está no Bom Para Todos, Selma Maria da Silva. Ela faz parte da cooperativa Nova Esperança em São Miguel. É educadora ambiental e também catadora. Olá Selma, muito obrigada pela sua presença. Prazer é meu de estar aqui. Obrigada. Selma, como é o trabalho da cooperativa Esperança onde a senhora trabalha? A cooperativa de reciclar Nova Esperança onde eu trabalho é um grupo de catadores de 40 pessoas que trabalhamos com a conscientização porta a porta nas escolas, nos pontos de bares e restaurantes e na sociedade e junto com a comunidade também. E como a senhora faz essa conscientização, Selma? A gente chegamos até a dona de casa, a escola e nós ensinamos a forma da separação e aí depois da separação a gente levamos para a cooperativa de reciclagem onde fazemos a triagem e fazemos a comercialização desses materiais para a sustentabilidade do grupo. E a população colabora? A população colabora sim, porque a população é quem é a fonte de geração de renda para os catadores. E como que esses materiais chegam até vocês? Hoje a gente tem algumas infraestruturas que vai buscar na porta a porta, mas antigamente a gente retirávamos com carroças. Hoje a gente tem dois caminhões cedidos pela Limpurbe, onde ele vai buscar o material no porta a porta duas vezes por semana. Selma, o que a senhora diria às comunidades que quisessem participar, fazer uma cooperativa no seu bairro? É um trabalho, é um processo lento, mas é um processo bom para fazer. É só se unir um grupo de pessoas que queiram trabalhar no meio ambiente, convidar o Instituto Géia para fazer a formação, porque graças a Deus é o Instituto Géia que é quem formaliza esses catadores para trabalhar com as cooperativas e formar a sua própria cooperativa para trabalhar com a comunidade adjacência. E a senhora já viu bons resultados, Selma? Muitos bons resultados, graças a Deus. Nós temos bastante resultado e muitas parcerias boas hoje dentro da cooperativa Nova Esperança. Selma, nós fomos às ruas ouvir o que a população tem de perguntas para você. Vamos ouvir? Sim. O que o movimento de catadores de materiais recicláveis faz? Isso, eu sou representante do comitê de catadores da Zona Leste de São Paulo e o movimento nacional de catadores de materiais recicláveis é um grupo de pessoas que se unem para trabalhar o meio ambiente com a coleta seletiva solidária. Existe há quanto tempo, Selma? Existe já faz 10 anos que o movimento nacional de catadores nasceu. Vamos ouvir agora a pergunta da Eliette. A reciclagem pode ser uma fonte de renda para a população mais carente? A reciclagem é uma fonte de renda para as pessoas carentes, porque são as pessoas carentes que procuram o trabalho da reciclagem para trabalhar em cooperativas e associações. Vamos ouvir agora a pergunta da Kátia. Qual o trabalho das cooperativas e reciclagem? Faz o porta-a-porta, busca o material reciclável, traz para a cooperativa, tria, separa, comercializa. Selma, o que mudou na sua vida desde que a senhora entrou para a cooperativa? Mudou muito a minha vida quando eu entrei na cooperativa, porque a minha vida foi uma vida de... Eu morava na rua de São Paulo, eu sou moradora, eu agora sou moradora da minha casa, né? Mas eu morava nas ruas e vivia da catação. Há 27 anos eu vivi da catação para me sustentar nas ruas. E na cooperativa mudou porque vendendo sozinha a gente não tem dinheiro, porque a gente vende, arruma de manhã, vende de tarde. E na cooperativa a gente ganha mais dinheiro porque nós vendemos junto com o coletivo e ganha mais dinheiro, faz a sustentabilidade para o grupo inteiro, para dividir para todo mundo. Vamos ouvir mais uma pergunta para a dona Selma. O que cada cidadão pode reciclar sozinho? Tudo que ele separar, ele pode mandar para a cooperativa, porque o cidadão tem que separar tudo. Ele tem as informações aí do que ele tem que separar, papel branco, latinha, ferro, jornal, óleo. Tudo que é reciclável ele pode separar sozinho, menos o lixo orgânico. Até porque está se criando uma fonte por aí, um estudo, que vamos ter que reciclar também o resto de comida para a compostagem. Mas espera aí, por enquanto ainda não tem esse estudo. Nós estamos tentando já nos organizar para a compostagem. Dona Selma, é importante que esse material chegue até a cooperativa lavado, limpinho. Sim, é muito importante que esse material chegue para nós lavado, limpinho. Não precisa gastar muita água, uma caixinha de leite que a dona da casa lava já vai passando para a outra, a lata de ervilha, sardinha, enfim. Não precisa ela consumir muita água para ela mandar esse material para a gente limpo. Mas é bom que recebemos limpo. Vamos ouvir mais uma pergunta. Eu queria saber como é que faz para nós, do bairro, começar a juntar as coisas para a reciclagem. Começa por você mesma, dona de casa. Você começa a separar seu material na sua casa, passa a informação para a sua vizinha, a sua vizinha vai passando para a outra, você ensina seus filhos, seus filhos ensinam as professoras na escola, e daqui a pouco vira uma revolução de comunidade reciclando e as cooperativas retirando para a sustentabilidade dos companheiros e companheiras. Vamos ouvir agora o João. Por que não aproveitaram os catadores de lixo na reciclagem? Então, as cooperativas de reciclagem, o trabalho dos catadores que vivem nas ruas, eles vão para a cooperativa de reciclagem mesmo. Só que é um grande trabalho para eles se agregar na cooperativa, porque o morador de rua, conforme eu já fui moradora de rua, é difícil se agregar para trabalhar no coletivo, ele gosta mais de ficar sozinho. Então, para pegar o catador que ele mora nas ruas, avulso, para levar para o grupo a trabalhar, é muito difícil. Tem que fazer uma reciclagem da própria pessoa para depois ele se agregar como associado. Vamos ouvir mais uma pergunta da Juscelena. Eu queria saber o que a gente faz com o óleo usado, né? Como que descartar ele? Você usar o óleo, separar num recipiente de plástico e mandar para as cooperativas de reciclagem. Procurar os postos de coleta de óleo e mandar para as cooperativas da sua comunidade ou do seu bairro. Sema, precisa filtrar esse óleo? O óleo de fritura que vem com o restante de fritura de frango, por exemplo, tem que passar na peneirinha para poder colocar no vidro para mandar para a reciclagem. Não colocar no bueiro, porque ele faz uma devastação imensa no meio ambiente. Eu gostaria que a senhora deixasse uma dica, por favor, dona Selma. Que as pessoas aprendam a separar, porque a sociedade que tem que se preocupar junto com os catadores, claro, para o meio ambiente do futuro. Então, temos que procurar as cooperativas, procurar mais informações, chamar o catador de fato, aquele que faz o trabalho de reciclagem, para ensinar como é que faz a reciclagem e reciclar um futuro melhor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Para Todos, Selma. Muito obrigada. O Bom Para Todos traz informações e serviços que são importantes para você. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos.tvt.org.br. No site da TVT, você pode assistir aos programas que já foram ao ar. Acesse tvt.org.br, clique em Programas. Depois, Bom Para Todos. Escolha o tema, assista e aproveite. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos. Boa semana a todos.